Infelizmente, mais um caso de violência doméstica. Uma mulher foi agredida com um soco. É isso mesmo que você está ouvindo. Essa mulher está bem aqui ao meu lado. Nós não iremos identificá-la, mas eu vou perguntar. Como foi que essa situação aconteceu com você? Eu estava num bar e o rapaz veio com preconceito, porque eu estava com o tio do meu marido, estava do meu lado e ele é gay. Simplesmente ele não queria que o menino ficasse do lado dele, por aí ele ser gay. Ele queria que o menino saísse de perto dele, sendo que a gente já estava no lugar, entendeu? E ele chegou depois. Aí queria porque queria. Chutando a cadeira, queria fazer xixi em cima do menino, na frente de todo mundo, sendo que tinha criança, tinha as pessoas lá, tudo bebendo lá no estabelecimento. E ele simplesmente começou lá e botou a mão na minha boca, veio para cima para me agredir. Na verdade, me agrediu, que deu um soco, está inchado. E ele estava bêbado também. Pelo que eu entendi, vocês estavam já no local, já estavam ali, numa resenha, podemos colocar dessa forma, quando de repente esse cidadão acabou chegando, já bêbado, já sob influência de bebida alcoólica, ele identificou que o rapaz que estava acompanhando de vocês era gay, e quer dizer que ele queria fazer xixi em cima dele, uma espécie de humilhação, é isso? Era, porque o menino estava sentado lá, o menino estava fazendo nada com ele, o menino estava quieto, e eu simplesmente fui reclamar para ele, se ele não gosta do menino, pois que ele saía, se ele não gosta porque o menino era gay, porque ele saía, que ele fosse beber em outro lugar. Você tentou resolver no diálogo? Tentei, de todas as maneiras, mas ele estava mesmo em cima, frescurando, frescurando, até que ele chegou num ponto de vir em cima de mim. Ele deu um soco na sua testa? Um soco na minha testa, tanto que está inchado, dá de... Bastante inchado? Inchado. Então, além dele ter feito essa questão do preconceito, a homofobia com a pessoa que estava com vocês, ele ainda te agrediu? Sim, justamente. Você acreditava que em algum momento da sua vida você pudesse passar por uma situação tão constrangedora como essa? Não, 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 não. Que até então a gente foi lá para se distrair, né? Se distrair um pouco. Esse fato aconteceu que dia? Foi num sábado. E qual local? Lá no Badupim. Por volta de que horas, mais ou menos? Mais onze horas, doze da noite. Mais ou menos isso. Por que que quando ele chegou lá, que ele avistou que tinha um gay, já que ele não gosta de homossexual, por que que ele não foi para um outro local? Pois é, ele tinha ido para outro local, é tão tanto que a mulher dele estava dando razão a mim. E tinha tirado ele, ou então ele tinha saído de lá, mas ele não saía, entendeu? Ele não saía de jeito nenhum. As pessoas chegavam, tiravam ele, mas ele sempre voltava para o mesmo. Muitos palavrões? Justo. Xingavam dizendo que o menino, além de ser gay, ainda era preto e pobre. Ou seja, um combo de preconceitos. Isso. Isso, por quê? Porque ele é branco, né? Ele foi muito preconceituoso. E você veio registrar o boletim de ocorrência? A gente veio registrar. O que é que você espera das autoridades? Eu quero que eles resolvam isso na injustiça, né? A gente tem que vir. Não pode ficar calada. Nenhuma mulher tem que ficar calada. Se for agredida, tem que vir. Que a gente tem nossos direitos também, né? Parabéns pela sua atitude. Obrigado.